Voltamos ao vivo com o Esporte Fantástico, agora 11 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Em Belo Horizonte, a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro ficou de lado, por um bom motivo. Antes da bola rolar para Cruzeiro, Atlético e América, eles estão aqui escalados, atentos, ágeis e também orientando os torcedores. Todos fazem parte de um projeto da Federação Mineira de Futebol que oferece emprego a cidadãos em situação de rua. Graças a Deus essa oportunidade caiu do céu, né? É uma oportunidade ótima para a gente que estava praticamente sem frente nenhum de serviço. Vou aproveitar as oportunidades que foram surgindo para que outros também façam o mesmo. O Emílio e os outros funcionários que ficam nas catracas foram selecionados neste albergue em Belo Horizonte. Nos quartos as camas são individuais e em outros cômodos, beliches. Os homens recebem este kit com lençol, cobertor e fronha. Aqui é o refeitório e é servido café da manhã e também um jantar. E bem aqui eles fazem uma fila e se servem. Como vocês podem ver, o lugar é bem espaçoso e comporta até 400 pessoas. No albergue recebem apoio psicológico. Sempre é possível recomeçar. Essa para mim é a grande lição. Sem julgamentos. Sempre é possível recomeçar. Basta ter uma oportunidade. Três vezes por semana eles praticam atividades físicas também. Começa com um alongamento e depois uma corridinha. A Thaís dedica um pouquinho do dia para ajudar o grupo nas atividades. É fantástico. A gente vem querendo ajudar e acaba sendo ajudado. Acho que qualquer pessoa que trabalha com serviço voluntariado sabe o que é isso. Sente mais leve, mais disposto. Cansa, é claro, mas só na hora. Depois fica mais livre, mais solto. E pergunta a treinadora se eles são empenhados. A gente tem resultados ótimos desde que o projeto começou. Tanto na questão esportiva, que é o que a gente se dedica à corrida, como a vantagem que a corrida traz para a sua vida. Os ensinamentos que ela traz. A superação, vencer um obstáculo. O Emílio sabe bem o que é isso. Já perdeu 5 quilos e ganhou muita disposição. É bom você correr, a autoestima só aumenta, solta a endorfina, que é bom para você. Disposição. Disposição. Se levantar cedo também, precisa começar. Carlos, que tem 50 anos, cresceu longe da família e caiu no mundo das drogas. Eu me torno uma pessoa fria e calculi sem muita emoção por ter ficado longe da minha família. Mas hoje está bem animado com o novo trabalho nas catracas dos estádios mineiros. Isso para mim é muito bom. Você estar ali ocupando o seu tempo, a sua mente, do que você estar ali no mundo do vício, jogado na rua, triste, sem perspectiva de melhor. Os catraqueiros recebem a cada partida que são escalados. Com essa crise que está de emprego hoje em dia, está a maior dificuldade para a gente conseguir arrumar um emprego. Ainda mais a gente que fica no abrigo, né? Muito difícil. O projeto teve início no Campeonato Mineiro e deu tão certo que continuou no Brasileirão, séries A e B. O resultado é fantástico. São pessoas muito dedicadas, muito comprometidas, pontuais, assíduas. E mais do que isso, o exemplo dessas pessoas tem sido contagiante para os demais funcionários que fazem essa mesma função. E eles estão aí, prontinhos para agarrar a chance de recomeçar. Ter as pessoas próximas de você, mesmo sabendo que você vem de uma realidade do mundo das drogas, do mundo do vício, do mundo da miséria. Então, para mim, só tenho a agradecer. Legenda Adriana Zanotto